Olá galera, mais um vídeo aqui do canal Munguinho da Lua Hoje eu vou fazer o mais, o décimo react do canal Só tá tendo react, o react eu sei porque vocês tem que aguardar o desafio que não vai ser o react Isso é outra coisa Mas eu vou fazer o react daqui Homem-Aranha no Universo Aranha Trailer português de Portugal eu acho Vamos ver porque tá português dobrado Não sei o que é dobrado ainda Mas vamos assistir que eu quero muito fazer o react No teu Universo existe apenas um Homem-Aranha Português de Portugal Mas existe outro Universo Parece imenso que o teu Mas não é? Meu nome é Miles Morales Miles Morales Meu nome é Miles Morales Não sei o nome Olá puto É verdadeiro Eu sei que é complicado Queres saber o que te aconteceu Posso ensinar-te a ser o Homem-Aranha Este ano O segão é que eu vou conseguir salvar o mundo Não podes pensar que vais salvar o mundo Eu vi aquela foto Pensa que vais salvar uma pessoa Ouve Miles O que te faz ser diferente É o que te faz ser o Homem-Aranha We're gonna stop us next-to We're gonna stop us next-to Hey, I'm all in, I'm all in Never worry about a problem I'm all in I'm all in We're gonna love, I'm all in We're gonna love, I'm all in We're gonna love, I'm all in Entendido Homem-Aranha no Universo Aranha É agora que vais lançar Como te ensinei? Quando é que me ensinaste isso? Não ensinei, é uma piada Queria espírito de equipa Olá, malta Sou a Gwen Stacy Bora Você faz pessoas aranha existem? Este ano nos cinemas Eu já reagi ao treino do canal Muito bom, gostei Eu não vejo horas desse filme ser lançado Eu vou conceitar-se Acho que vai ser o fim do ano Gostei Bom, galera Deixa o like e se inscreve no canal Esse foi o vídeo curto, né? Dois minutos só Mas eu gostei Tchau Tchau Tchau